O que foi, Rodrigo? O que você está fazendo aí? Hein? Ai, eu estou mal. O que você está fazendo? Está morrendo? Estou morrendo. De quem você estava tirando o sarro? De mim mesmo. Peça desculpa. Desculpa. Ah, viu? Ai, ai. Fiquei com a mulher de pau. 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 Fiquei com a mulher de pau.